Fala galera, beleza? Bônus aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psythurnstone Design E no vídeo de hoje você vai aprender a criar esse Wubble aqui, estilo Zenonesc também Pra seguir a mesma linha dos últimos vídeos Um timbre bem utilizado nos prugs Zenonesc aí Então se você quiser aprender a fazer esse timbre aí, fica comigo nesse vídeo Seguindo a nossa série aqui, Psythurnstone Design Agora os últimos vídeos aí mais voltados pro Zenonesc A gente vai pegar um Serum aqui e vamos criar um Wubble Eu desenhei o MIDI aqui Nas últimas 4 batidas de um compasso de mais ou menos 16 batidas aqui Então, ó, a gente tá em Fá e a gente sobe até Sol aqui, Sol bemol No caso aqui, da nossa escala Então, só ele ficaria assim Beleza, um timbre cru ainda sem nada A gente vai pegar, vamos utilizar um filtro aqui A gente vai utilizar o filtro Band Pass de 12 aqui Agora a gente vai aumentar um pouquinho da ressonância Um pouquinho do Drive, um pouquinho do Fat Bastante Fat, bastante Fat aqui E a gente vai modular isso aqui A gente vai utilizar o Envelope, aliás, o LFO 1 aqui Pra modular a frequência Não precisa subir até lá em cima Então, a gente pode deixar ele vir até aqui Deixa eu apagar esses pontinhos aqui A gente pode deixar ele vir até aqui E controlar aqui a curva dele Se a gente quiser ele um pouco mais aberto, um pouco mais fechado Então, vamos ver como é que vai acontecer isso aqui Eu vou deixar em Free mesmo Eu vou ativar esse Triplet aqui Pra ele me mostrar a opção de Triplet aqui também Então, vamos ver como é que tá tocando aqui Então, agora ele já começou a fazer o movimento de Wubble Modulando a frequência O que a gente pode estar colocando aqui? Mais vozes A gente vai vir aqui e vai colocar mais ou menos 12 vozes E vamos deixar o Detune um pouco pra baixo da metade Agora, a gente pode estar utilizando um Reverb externo aqui Porque eu não gosto muito desse do Serum ali Um pouco de Reverb aqui Eu vou cortar os Highs aqui em 1500 E fechar um pouco do High Cut aqui E agora a gente vai controlar o tanto que ele vai abrir ou não de frequência Pra construir esse Timbre aí Então, a gente pode estar colocando um pouco de Distorção também depois E algumas coisas pra trazer um pouco de Presença Aqui eu controlo o tanto que ele vai modular Então, vou colocar pra ele abrir um pouco mais Eu posso também estar fazendo uma automação aqui Nessa frequência aqui Então, pra isso Eu vou fazer uma automação aqui Eu prefiro fazer uma automação aqui Porque eu vejo a linha direitinho e tudo mais E não preciso colocar mais um LFO aqui dentro Sendo que eu posso modular ali mais rápido De forma mais rápida aqui dentro da DAO Então, agora a gente vai controlar aqui a frequência Lembrando que pra controlar a frequência Primeiro eu tenho que controlar a frequência aqui E depois fazer a automação Então, se não vai acontecer isso Que eu mexo aqui E ele desativa a automação Que foi o que aconteceu agora aqui A gente pode estar utilizando um Hyper Dimension aqui Pra dar um pouco de voz também Um pouco mais estéreo Tirar o Mix dele aqui Deixar um pouco mais largo Pra mim, tá legal aqui A gente pode estar utilizando o que também? Um pouco de distorção Eu tô achando que ele tá subindo muito Aqui, nessa curvinha aqui A gente controla o tanto que ele sobe a frequência também Ó, se quiser Deixar ele um pouco mais rápido Um pouco mais brusca a subida E agora também Se tu quiser A gente pode colocar aqui O mono O portamento aqui e tudo mais Vou colocar em Scaled aqui E a gente pode sobressair uma nota aqui Vamos testar como é que fica Ele fica só um pouco mais suave Quase que imperceptível ali E vamos ver como é que fica então Esse timbre com a track Um pouco alto aqui Vamos ver Timbrezinho que a gente aprendeu na última aula E se quiser a gente pode estar Fazendo algumas automações aqui No reverb e tudo mais Pra dar ambiência de acordo com o gosto Daí de cada um aqui Por exemplo aqui A gente poderia colocar mais algum outro timbre De repente testar isso aqui E esse é o Wubble Muito também Muito utilizado Nos plug-darks aí Estilo Zenonese Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixe seu comentário Seu like pra nós Que é importante E até o próximo vídeo Valeu Tchau